Bom dia a todos, hoje venho-vos falar aqui do nosso projeto do tubo solar e a facilidade com que este pode ser instalado nas vossas casas durante a fase de projeto de construção ou mesmo depois de feitas as casas, poderemos também e temos kits para instalar de forma segura e de forma perfeita os vossos tubos solares nas vossas casas. Este é um produto, como podem ver nas imagens que está a passar da parte de trás, em que tem a parte da cúpula exterior com um acessório devidamente preparado para não haver o mínimo de problema com infiltração de água e de uma forma segura nós podemos ter introduzido a luz natural dentro da nossa casa. Como podem ver também aqui nas imagens, o interior fica completamente diferente. Nós mudamos o ambiente interno da nossa casa simplesmente com a introdução de luz natural e de termos um clima perfeito no interior completamente diferente do que termos iluminação artificial. Isto é muito fácil, nós temos todo o tipo de kits disponíveis, é uma questão de ligarem para a chatron e contactarem connosco e a nossa equipa da engenharia está disponível para vos apoiar na realização, na concretização dos vossos projetos. Luz natural é fundamental, não é paga e muda completamente o ambiente dentro das nossas casas. Desejo-lhes a todos um bom ano e um bom ano e um bom ano.